Olá alunos, meu nome é Camila e na aula de hoje nós iremos estudar sobre Science and Daily Life. A ciência na vida diária. Observem a imagem a seguir, o que as pessoas estão fazendo, onde elas estão, muito provavelmente, que recursos elas estão utilizando aí nesse trabalho que elas estão realizando. Vocês conseguem definir? Nós temos ali na primeira imagem, né, uma cientista está realizando um experimento. Ao lado, nós temos ali, provavelmente, alunos, né, realizando também um experimento. Na terceira imagem, nós temos uma apresentação de um trabalho, né, muito provavelmente em uma feira de ciências. E por último, nós temos ali, né, muito provavelmente, químicos também realizando uma espécie de experimento. O que esses jovens estão fazendo? Você é interessado em ciência? Se sim, você participa dessas feiras de ciências realizadas na sua escola, sim ou não? Vale lembrar aqui, né, que nós temos um evento que acontece todo ano no Estado, chamado Viver Ciência, né? No caso, a Mostra Viver Ciência, ela leva vários trabalhos, experimentos realizados nas escolas públicas do Estado, né, para uma apresentação, esse ano ela vai ocorrer na UFAC, inclusive, se você tiver interesse, né, em participar, né, é só falar com o seu professor na sua escola, né, demonstrando interesse, e você pode participar da feira de ciências aí, desse ano do Viver Ciência, ok? Na UFAC esse ano vai acontecer. Nós temos ali uma tirinha de Calvin, ok? Nós temos ali os dois personagens principais, né, dessa tirinha, que é o Haroldo e o Calvin, e eles estão conversando, né, nós vamos ver aí o que é que eles estão falando, ok? Está em inglês, porém eu vou traduzindo aí para vocês acompanharem, ok? No primeiro quadrinho, o Calvin diz Quando eu crescer, eu vou ser um cientista E aí no segundo quadrinho ele continua Eu vou dedicar minha carreira com o propósito de que o ser humano pode reinventar o universo de acordo com os seus próprios princípios Continuando I will probably go into genetic engineering and create new life forms Provavelmente eu vou estudar, ou então vou fazer engenharia genética e criar novas formas de vida E ali, né, eles estão esquiando, estão descendo em direção a uma árvore Ali de acordo com a tirinha E aí, por último, o Haroldo fala com ele You want to play God? Você quer imitar a Deus? E aí ele diz Não exatamente Deus nunca se incomodou de patentear as suas coisas Agora nós temos ali a interpretação textual De acordo com o texto, o Calvin vai estudar engenharia genética? Sim ou não? Nós temos ali sim, né Ele diz que no terceiro quadrinho ele provavelmente vai estudar engenharia genética No próximo nós temos Mark true, T, que significa verdadeiro Or false, ou falso Para as seguintes frases Na letra A Calvin não será astrônomo quando se tornar adulto Verdadeira ou falsa essa afirmação? Na letra B nós temos Calvin vai fazer pesquisa de como remodelar o universo Na letra C Calvin não vai patentear suas descobertas de novas formas de vida E na letra D Parece que Calvin e Hobbes vão se acidentar Quais dessas são verdadeiras e quais dessas são falsas? Vocês poderiam me dizer aí em casa A primeira Calvin não será astrônomo quando se tornar adulto Ele diz, né Realmente a resposta é verdadeira Ele diz que Vai ser um cientista E não um astrônomo Na letra B Calvin vai fazer pesquisa de como remodelar o universo O caso nesse caso aí é falsa a afirmação, ok? Na letra C Calvin não vai patentear suas descobertas de novas formas de vida Falso Lá no final, né Ele diz que Enfim Muito provavelmente iria sim, né Fazer novas descobertas de vida E na letra D Parece que Calvin e Hobbes vão se acidentar E aí Verdadeiro, né Vocês veem que eles estão esquiando E lá no final Bem na frente deles tem uma Uma árvore E aí eles acabam se acidentando Nós temos ali o uso do will, né Que a gente utiliza essa palavrinha aí Pra indicar coisas futuras O que vai acontecer no futuro, né Nós temos ali algumas palavras relacionadas a ela No caso predictions, predições Resolutions, no caso resoluções Promises and oaths No caso se você vai fazer algum tipo de promessa Você também vai utilizar o will Snap decisions Se você tem alguma decisão que não é 100% Você vai utilizar o will Volunteering to do something Se você for, né Se voluntariar pra fazer algo Você vai utilizar o will também I will go Will I go I won't go No caso Eu vou Eu vou E eu não vou No caso seriam ali três formas de utilizar o will Simple future O futuro simples Quando você vai utilizar essa palavra will Que indica futuro Você vai, né Utilizar ela no futuro simples Future events No plan No intention Se você vai fazer um evento futuro Que não tem intenção Alguma coisa que não é muito certa Você vai utilizar o will também Ok? Agora a forma simples do will Essa palavra will aí Ela estava presente na tirinha, né No caso ali Ele diz I will be a scientist No caso Eu vou ser um cientista Né Nós temos ali A forma Do 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 uso do will É muito simples, ok Nós temos o sujeito I Eu You Você He Ele She Ela It Nós utilizamos para coisas e objetos We Nós You No plural Vocês E They Eles Nós temos o will No caso Na forma positiva E o will not Para a forma negativa E o complemento da frase Vamos por exemplo Formar uma frase I will live tomorrow Eu vou partir amanhã Eu vou embora amanhã Então eu vou utilizar o sujeito Eu O will, né Que significa eu vou E O verbo E o complemento, né No caso Eu vou partir amanhã Future Simple Negative Na forma negativa Do futuro simples Se eu quiser dizer Que Eu não vou fazer alguma coisa No caso ali Na forma negativa O que é que eu vou Como é que eu vou dizer Isso em inglês Eu tenho ali As pessoas, né Os sujeitos Que eu acabei de falar Para vocês Eu Você Ele Ela It Para coisas animais Nós, vocês e eles Nós utilizaremos Duas formas De Na forma negativa Nós temos o will not Não irei E o won't Que também significa Não irei Porém é uma forma Um pouquinho mais Informal De escrever em inglês Ok E temos o complemento, né Travel Viajar This summer Nesse verão Vamos por exemplo Pegar um Uma frase Para nós formarmos Aqui E vocês entenderem Direitinho I will not travel This summer Eu não irei Viajar Nesse verão Nós temos o sujeito Da frase O won't Ou will not E o verbo No infinitivo Sem o A partícula To, né Eu não irei Viajar Esse verão Então Nós temos ali O futuro simples Na forma negativa Para fazer perguntas No futuro simples Nós temos o Future simple Questions Quando a gente for fazer Algum tipo de pergunta Nós vamos colocar o verbo Na frente da frase Depois o sujeito E depois o complemento Da frase Nós temos ali Nós temos o Quando Que vai indicar A questão ali Do tempo O will Que é o Irei Ou vou Que vai indicar O futuro O sujeito da frase O verbo E o complemento Por exemplo Quando eu irei Para a escola E ali embaixo Nós temos essa formação Ok Na segunda formação Na primeira formação Nós temos o Will O sujeito E o verbo No infinitivo Na segunda Nós temos um Question word Que seria uma palavra Que indica o tempo E a mesma formação Da primeira Que é o Will O sujeito E o infinitivo Sem a partícula True Ok Nós vemos ali Uma partezinha Da tirinha Nós temos ali A parte em que O Calvin diz I will dedicate My career Eu vou dedicar A minha carreira E ali Ele acaba utilizando A forma contraída De will Na frase Ao invés de dizer I will Ele diz I'll Mas é a mesma coisa Ok Somente a forma contraída Mais informal Na língua inglesa Ok Para falar sobre O futuro simples Eu irei Ou eu vou E no próximo quadrinho Ele novamente Utiliza a forma contraída De will No caso I will E essa é considerada Uma marca informal Na língua inglesa Então Quando vocês Verem essa contração Seguida de apóstrofo Que é uma espécie De virgulazinha Invertida Né Lá em cima Vocês vão ver Que é uma marca informal Da língua inglesa Ok Agora vamos aos nossos exercícios Leia a tirinha de calvin E responde E responde as questões Na primeira ele diz Curiosity Is the essence Of the scientific mind A curiosidade É a essência da mente Do Científica Por exemplo Eu ver Isso acontecer Quando eu começar a rir E inalar leite Quando eu começar Né No No meu nariz E rir E aí ela responde Para ele Idiotice Idiotice Is the sense Of the male mind Idiotice É a essência Da mente De machos E aí ele responde I'm guessing I will shoot out my ears Don't you want to see? E aí ele tenta fazer outra coisa Né Eu acho que eu vou Chutar as minhas orelhas Você quer ver? Agora Com as As perguntas O Calvin vai fazer um experimento? Sim ou não? O que ele vai fazer? Terceira Na sua opinião O experimento vai fazer? Vai funcionar? Na quarta A Susan gostou da ideia do Calvin? E na quinta pergunta Ela vai esperar Para ver o que vai acontecer? Sim ou não? Nós temos agora as respostas Calvin vai fazer um experimento? Sim Ele vai fazer um experimento O que ele vai fazer? Ele vai exalar leite Pelo nariz E depois Vai rir Na sua opinião Pessoal O experimento vai funcionar? E aí vai ficar A cargo de vocês Se vai funcionar Ou não O que é que vocês acham? Na número quatro A Susan gostou da ideia do Calvin? Não Ela não gostou E na número cinco Ela vai esperar Para ver o que vai acontecer? Não Vocês veem ali No último quadrinho Que ela já está ali Levantando com bastante raiva dele Né? Gente Finalizamos a aula por hoje Para mais informações Acessem a plataforma Eduque Ok? Bye bye See you next class Tchau, tchau Até a próxima aula Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Legenda Adriana Zanotto